Olá galera do Frutíferas Orgânicos, tudo bem? Bom pessoal, eu vim mostrar para vocês aqui um erro que eu cometi, eu acredito ser comum de muitas aí, na hora de comprar as frutíferas, principalmente as exóticas, que a gente praticamente não vê infelizmente aí nas prateleiras, o exótico e as nativas também, as mais raras aí principalmente. Nesse caso aqui pessoal, estou na mão aqui, é um canistel pessoal, olha, observem só, começou a padecer aqui embaixo, está com cheiro, um cheiro bem ruim, de podre infelizmente, eu tinha comprado uma bandeja com dois, paguei caro tá gente? A bandeja foi R$46 o quilo que estava, mas para alimentos aí, eu não faço questão disso, isso não é o caso, a decepção é a gente não poder provar do fruto, fiz o procedimento aí, que essa fruta aqui pessoal, é uma fruta que realmente ela amadurece fora aí do pé, tá? A gente consegue pegar, ela é parecida com abacate, né? Abacate, graviola, apinha, temoia, se a gente pegar em certo ponto, ela amadurece. Se ela for apanhada verde demais, igual essa aqui, essa aqui estava com uma coloração um pouco mais clara que isso aqui, né? Aparentemente, eu achei que iria dar certo, mas infelizmente não deu, né? Então, eu vou abrir ela aqui para vocês e volto, peraí. Então, tá aqui aberto, pessoal. Olha a coloração aí dessa fruta, que coisa linda, né? É um amarelo aí bem intenso, embora, igual eu estou falando com vocês, não, tá vendo? Olha só, tá aparentemente mole, mas a consistência dela, ela é bem solta, tipo a gema de uva, né? Inclusive, ela é conhecida também como fruta uva, justamente por isso, por causa da coloração e consistência dela. Tá vendo? Então, infelizmente, ela não conseguiu chegar a amadurecer, né? Ela está por descendo, né? As duas. Então, eu digo para vocês, é isso, né? Quanto for comprar, e atenção, né? Quanto for comprar, se tratar aí do canistel, né? Que ele esteja, pelo menos, com a cor parecida com essa aqui, bem próxima, gente, para vocês não caírem nessa decepção que eu estou tendo com ela aqui também. Nesse dia também, pessoal, eu comprei uma frutifra nativa, no mesmo dia também, foi a goiaba feijoa. A feijoa foi o seguinte, o pessoal colheu também verde, infelizmente ela estava praticamente sem gosto nenhum, ou seja, eu tenho aqui dois exemplares aí de canistel, um enxertado e outro de semente. O enxertado deu duas florações, mas ainda não segurou, até porque é muito pequeno ainda. E o outro de semente está grandão, bonito, mas ainda não ensiou a produção, não, né? Infelizmente, eu vou ter que aguardar aí até o meu produzir, a não ser que eu ache novamente uma fruta, mas no ponto, se eu achar, eu volto a gravar para vocês aí. Mas fica aí essa dica aí, se você já passou por isso, por isso que eu estou passando aqui, deixa aí nos comentários como foi a sua experiência para a gente poder dar mais dicas aí, para que mais pessoas não caiam nesse entendimento. Porque às vezes na vontade, na fissura que a gente fica de degustar essas frutifras, a gente acaba cometendo esse erro aí. Beleza, pessoal? É isso aí, gente. Abraço, espero ter adicionado conhecimento aí para vocês aí. Beleza? Valeu!